Olá pessoal, eu sou Lúcia Bozo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou reciclar um garrafão de vidro. Espero que vocês gostem e que curtam bastante o vídeo. E este é o garrafão de vidro que eu vou usar para decorar. E vou modelar um caixinho de uva com durepox. E a modelagem do caixinho de uva eu vou fazer antes de pintar o garrafão. Primeiro você tem que preparar a massa de durepox. Não esqueça de misturar bem as duas massas, senão a durepox não vai ter uma secagem perfeita. O caixinho de uva é fácil de modelar. Basta você tirar um pedacinho de massa e ir fazendo bolinhas. Eu só coloquei este plástico no garrafão, porque assim a durepox não vai grudar no vidro. E eu vou fazer o caixinho de uva separado. Primeiro eu vou fazer o caixinho de uva e depois eu vou pintar a garrafa. A disposição das bolinhas fica a critério. Pode colocar uma bolinha em cima da outra, que é para dar a sensação de profundidade nas uvas. Música 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 Enquanto a durepox estiver secando, eu vou modelar as folhas de uva. As folhas também não é muito difícil de fazer. É só você fazer um disquinho de durepox e com um bastão, cortar a massa no formato de uma folha de uva. Se você tiver dificuldades em saber como é uma folha de uva, você pode procurar pela internet, na busca do Google. E aí, é só ir acompanhando o desenho. Essa modelação eu estou fazendo em cima de um plástico. Assim fica bem mais fácil você soltar a folha de durepox. E já vai deixando o seu like, o seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as novidades e ficar sempre atualizado. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Facebook, Instagram, Pinterest. Isso ajuda muito no crescimento do meu canal. Música Depois de modelar, é só você fazer as marcas dos veios da folha. Música Aqui eu deixei as uvas secarem, né? Para poder colocar as folhas em cima dele. Aí é só você fazer os galhos e modelar as folhas. Música 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 Eu também deixei secarem. Pintar totalmente, antes de tirar o cacho de uva da garrafa. A durepox, ela tem um tempo de secagem de aproximadamente duas horas. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Eu vou pintar o cachinho de uva. Mas antes de passar a tinta final, é importante passar um primer. Com o primer seco, eu vou pintar as uvas com a cor vinho. As uvas eu passei duas mãos de tinta. Música E as folhas, eu vou pintar com a tinta verde. Eu estou passando um outro tom de verde, porque o primeiro tom que eu passei, eu achei que não ficou muito legal. Então, agora eu estou passando uma cor um pouquinho mais escura. Música Com o cacho de uva pronto, eu vou pintar o garrafão. E antes de pintar, eu vou passar uma demão de primer para vidro. E antes de passar o primer, você tem que limpar a garrafa com um pouco de álcool, que é para que o primer, ele tenha uma aderência no vidro. Depois que o primer secar, eu vou passar uma tinta acrílica. E aqui eu estou aplicando essa tinta com um rolinho. Mas vocês, a aplicação da tinta pode ser feita da maneira que você achar melhor. Ou com um pincel, ou com uma espuma, uma trincha. Música Depois que a tinta areia secar, eu vou pintar o garrafão com a tinta acrílica, na cor sombra queimada. Música Eu estou passando com um pincel, bem irregular, que é para que a pintura fique bem rústica. Na parte de baixo do garrafão, eu vou dar somente uma sujada com o pincel, que é para formar sombras. Música 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 Com um garrafão seco, eu vou colar o caixinho de pincel, que é para formar sombras. E para colar, você pode usar ou a cola instantânea, ou a cola de silicone. Qualquer uma das duas, vai fixar muito bem a durepoxia. Música Agora, eu vou fazer alguns galhinhos. Como eu não tenho a tinta relevo na cor marrom, eu vou fazer com um pincel mesmo, um pincel bem fininho. Dá mais trabalho, mas também fica bem legal. Música 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 Viu que com um pouco de trabalho, Você pode reciclar, você pode reciclar garrafas de vidro e montar uma peça muito legal para decorar a sua casa, ou para presentear algum amigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música